Oi meninas, oi meninos, se você não me conhece eu sou a Cris Carmos Santos, se você não é inscrito no canal te convido a se inscrever e se você já é inscrito, que bom que você está aqui comigo, muito obrigada pela sua presença sempre, tá bom? Antes de irmos para a receita, eu quero mostrar a vocês a minha apostila de bolo de pote que já está no canal na descrição do vídeo eu vou deixar, são 44, perdão, são 43 receitas, na descrição do vídeo eu vou deixar o link, tudo direitinho para você adquirir a sua apostila Vamos começar com batendo ovos e açúcar, eu estou fazendo meia receita, mas vocês podem, se tiver o bolo maior, pode fazer a receita inteira só que rende muito, tá? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, ou aqui mesmo no vídeo aí, a quantidade que rende, o tamanho do alho que rende, tá? É, uma colher de sopa de baunilha, até ficar fofo, tá bom? Mais ou menos 15 minutos Pronto, agora eu vou tirar o bolo daqui, que eu não vou usar mais a batedeira Vou ir colocando assim ou ir peneirando na hora, a minha já está peneirada, sempre peneirada, meninas e meninos Coloque, vou misturando de baixo para cima, até incorporar tudo No último pouco de farinha eu coloco o fermento, tá? Sem segredo, de baixo para cima Sem pressa Bom, não vou ficar aqui fazendo isso, já volto com ela pronta, tá bom? A massa fica assim, ó Vendo que linda? Pronto, agora é só espalhar com cuidado Não vou abrir o forno antes de 30 minutos Vou fazer ela abaixo, porque eu vou fazer para o bolo de pote, tá? Mas se fosse para outro bolo, eu faria ela menor e alta Aqui é o nosso bolo, já estou cortando Já está frio, eu esperei esfriar Então, meus amores, deu 15 pedaços desse Ou seja, 15 bolos de pote, 250 ml E ainda sobrou esses pedacinhos aqui, que dá para fazer mais dois bolos de pote Então, ou seja, 17 unidades Espero que vocês tenham gostado Essa eu estou mostrando Para as pessoas que não conseguiram fazer a minha Que é uma pena, porque ela é maravilhosa Mas, enfim Beijos e fui! Tchau!